Voltamos! Voltamos, voltamos. E agora vou mandar um beijinho. Ah, eu quero mandar um beijinho antes de tudo. Manda! Para uma senhorinha chamada Dona Rita, lá do ABC Paulista, que me levou um kit de paninhos de prato no evento que eu fiz sábado. Sábado não, domingo à noite. E tão bonitinha, foi no camarim, aí chorou. Nossa, que linda! Um beijo, viu, Dona Rita? Obrigado pelo aquele carinho. E os paninhos são lindos, foram feitos realmente com muito amor, viu? Nossa, quanto carinho, né? Um beijo para ela. Que legal. Elas que assistem a gente todo dia, então, beijão, Dona Rita. Hoje também a Iris Abravanel, a novelista, está aniversariando. Parabéns! Dona Iris, né, querida? Também senhora Silvio Santos. Sim. Rosana Herman, que já trabalhei, né, junto, já dividi programa com ela, redatora, né, de humor principalmente, maravilhosa. Fernando Rancoleta, diretor de elenco, maravilhoso, meu amigo, querido. Parabéns! Ele ficou muito conhecido porque ele foi diretor de elenco da primeira Casa dos Artistas. Ah, era ele? Que foi um sucesso. Nossa, foi um sucesso estendoso, né? Ele que montou aquele elenco, então, bacana. Maestro Daltoni Nóbrega também, que é compositor, querido, um grande beijo. E hoje uma saudade grande. Eu uma vez jantei com ele, que homem incrível, que sabedoria. O Tele Santana. Tele Santana. Tele Santana, maravilhoso. Saudade. Querido, querido, aí. Tá aí. Bom, vamos começar. Vamos. Alta adiada, mais uma vez. Anitta terá que ficar pelo menos mais 24 horas internada após ter passado por uma cirurgia de endometriose na última quarta-feira. E apesar do adiamento, os médicos garantem que a cirurgia foi muito bem sucedida. E Anitta também usou suas redes sociais para explicar que sente seu corpo cheio de gás, viu? E que o pós-operatório é bem chatinho, viu? A alta da cantora foi adiada, pois os médicos optaram por realizar mais exames. E mesmo quando ela receber a alta, né? Que está prevista para hoje. Anitta terá que ficar em repouso até o final de agosto. Até o final de agosto. Nossa, é bastante tempo, né? É, sem fazer trabalhos ou suas atividades do dia a dia. O único esforço físico que a cantora poderá fazer durante o período serão pequenas caminhadas em curtos perímetros. Agora, você imagina, é como se ela estivesse numa jaula, né? Do jeito que ela realiza. Gente, eu assisti um pedacinho até do documentário dela, ela não para um segundo, assim, é uma coisa impressionante, ela não para mesmo. Ela 100% focada e dedicada no trabalho. E aí, para uma pessoa que é assim, é muito difícil acalmar. Mas, por outro lado, Leão, eu acho que é importante, porque às vezes a gente precisa dar uma acalmada, né? É claro que a gente não quer ficar doente, mas... Parece que o físico pede, né? Então, de repente, né, é o momento dela acalmar um pouquinho, né, descansar um pouquinho, porque... Aproveita para pensar projetos novos, né? E aí, ela tem... Deixa sua cabecinha. Que ela tenha uma boa recuperação aí, né? Um beijo, Anitta. Como se ela precisasse parar para pensar projetos novos, né? Acho que não, né? Mas é bom. É bom parar um pouquinho, às vezes. Ó, cantor comemora aniversário na Fazenda, completando 59 anos. A gente estava falando assim, será que ele sossegou um pouquinho, o Pito? Porque esse também é animado, né? Ele é muito animado. Muito animado. Completando 59 anos nessa segunda-feira, Leonardo optou por passar a data em sua Fazenda, ao lado dos filhos, da esposa, netos agregados. A esposa dele, a linda Poliana Rocha, preparou uma comemoração intimista, pois o marido vem aí de uma turnê cheia de shows, né? O cabaré e tal, e prefere descansar. Poliana usou suas redes sociais para explicar que eles pretendem realizar uma super festa no próximo ano para comemorar os 60 anos de Leonardo. E que todos os amigos e familiares aí serão convidados. Mas que por conta da logística e tal, né? Esse ano não foi possível realizar esse festão. Mas que o ano que vem, eu quero ser convidado, hein? Porque eu estava, acho que numa das primeiras apresentações de Leonardo e Leonardo. Ah, é? É, estava no programa Silvio Santos, quando eles foram a primeira vez, estava lá no júri. E... Faz parte da história dele. Acompanhei a carreira dele inteirinho, entrevistei muitas vezes. Que demais. Espero que não esqueçam de mim dessa vez. Chamem o leão. E olha, ele, você falou assim, se ele aquietou o facho. Eu tenho impressão, eu gosto muito do Leonardo. Porque ele é muito alegre, ele é muito divertido, muito engraçado, eu me adoro ele. Mas eu tenho impressão que ele não aquieta o facho. E que eu acho que a esposa dele já está assim, beleza, ok, está tudo bem. Como ela falou, olha, se tiver outra, não me avise, porque eu não quero saber. E só diz para ela que quem cuida das contas dele sou eu. Muito bom. E família linda que ele tem, parabéns. Então, comemorem muito mesmo. Exatamente. Querido, querido. Ele faz 60 de vida, eu faço 50 de carreira no ano que vem. Vamos fazer duas festas, eu te convido também. Leão, 50 de carreira? Vai ter festança? Ah, vai ter que ter, né? Vai ter que ter, por favor. E aí, no ano que vem, opa. Oi, sim, hein? Gostei. E olha, irmão de Rodrigo Mussi, essa é triste, gente. Acho tão triste quando irmãos brigam, né? Irmão de Rodrigo Mussi fala de ingratidão e revela motivo da briga. Olha esses dois aí, lindos, né? O Diogo Mussi falou sobre o climão com o Rodrigo Mussi em entrevista ao Link Podcast do YouTube. O advogado detalhou o desentendimento. Ele falou, em nenhum momento eu falei, Rodrigo, as pessoas que interpretaram. Mas tudo bem, falei sobre ingratidão. Ali já pescaram. Ali ele me bloqueou, mas eu já tinha bloqueado no WhatsApp, porque a gente tinha discutido. A relação sempre foi difícil. Rodrigo tem dificuldade de confiar e de se relacionar. Eu vim do mesmo lugar. É importante voltar um pouquinho, porque no BBB eu já fiz muito por ele. Ninguém pensou em pagar o aluguel dele, o condomínio, a luz, a internet, saber se o cartão de crédito estava estourado ou se tinha saldo. Desculpa, não sou Jesus Cristo. Vou esperar algo em troca que é reciprocidade. Ou seja, está jogando na cara, né? Ele falou, eu fiz tudo isso, agora eu quero. E na época que o Rodrigo estava internado, ele foi o porta-voz ali. Ele ficou perto e tal. Deu muita força. Eu acho até que ele merece. Agora, é ruim quando fala isso, quando explicita. Porque se fez, fez de coração, não fica falando, né? É verdade, você tem razão. Porque o que o Rodrigo parece, pelo que eu entendi, o que o Rodrigo sentiu, é que ele só fez tudo isso para aparecer. Ah, entendi. Porque ele também tem interesse em redes sociais, também tem interesse... Carreira tística e marido. Exatamente. Entendi. Ele falou assim, eu fantasiei algumas situações... Isso, o Diogo falando. Eu fantasiei algumas situações comigo, Rodrigo, Rafael e meu filho, Luca, de três meses. Achava que poderia ter uma mudança drástica em relação à família. Ele se relacionar, mas não aconteceu. Desejo sorte para ele, que ele fique milionário e arrebente, porque ele tem potencial. É um cara muito bonito e carismático. Não adianta uma relação de mão única. Ele postou que os fãs fizeram mais por ele do que a família. Isso me atingiu, porque ele sabe o que eu fiz por ele. Não é justo comigo, lamentou. Você percebe que é tudo uma questão de como cada um entende o que o outro falou, né? É, às vezes, falta de comunicação, que eu acho que falta na maioria das famílias e das pessoas. Ou as atitudes, né? Quer dizer, de repente, ele fez, mas o outro achou que foi por interesse. Mas a gente não pode achar. Eu acho que tem que perguntar. É, exato. O que você quer, né? Às vezes, um pergunta para o outro qual é o seu objetivo, o que você quer. Você sabe que eu acho que esse é um defeito que eu tenho. Do quê? Eu detesto explicar. Não, sabe? Eu acho que as pessoas têm que perceber as coisas. Os sentimentos. E isso é um erro. A gente tem que falar, às vezes. Sim, porque, às vezes, o que é óbvio para você, não é óbvio para o outro. E aí, dar margem para o outro... Viajar. Viajar na maionese e achar o que quiser, né? Então, é importante, às vezes, a gente falar. Já fui vítima, algumas vezes, dessas coisas, assim, não assim, parecido com ele, mas... Tá. De algumas pessoas não entenderem a sua atitude e tal, né? Você querer ajudar e, de repente, a pessoa acha que você está... Que você não está ajudando e tal, né? É, não é fácil. Gente, relação entre família, entre pessoas, geralmente não é fácil, né? É verdade. Mas a comunicação ajuda, sim. Esse aqui também, ó, coitado. Ele foi mal compreendido. O PA diz que prestou queixa contra ataques racistas. O lindo Paulo André, né? Lamentou que seu romance com a Jade Picou no BBB 22 tenha provocado uma série de discursos de ódio contra ele. O atleta afirmou que, pelos ataques racistas recebidos, ele precisou ir até uma delegacia prestar queixa contra as seguidoras da influenciadora digital Jade Picou. Não façam isso. São ataques pesados. Tive que ir na delegacia assinar um negócio de racismo na internet. Eu não vou deixar passar. Quer me chamar de feio? Beleza. Racismo é coisa pesada e não vou deixar passar. Falou ele ao ser entrevistado no podcast Pode Delas. De acordo com ele, os ataques racistas foram levantados por não terem engatado o romance com a Jade. Ele disse que os dois mantêm uma amizade bacana aqui fora, mas que não vingou o relacionamento entre os dois. O que ele vai fazer, né? E aí as pessoas não se conformam. Então, ainda estão lá no BBB 21, 22, né? Meu Deus. Ainda tem atitude assim. Já está chegando o 23 aí, né? E aí as pessoas pararam lá e ficam atacando as pessoas que participaram e tal. Ainda tem atitude assim. Ainda está lá no BBB. Então, às vezes, a impressão que eu tenho é que fica caçando pano para a manga mesmo, sabe? Fica procurando coisa onde já passou, já foi. Mas lamentável. É o que ele falou aqui. Ele falou assim, a gente teve uma parada muito maneira. Foi muito intenso. Foi legal demais. Mas saímos. Ela tem a vida dela, não deu certo. As pessoas criaram expectativas. A gente conseguiu manter essa amizade, mas é triste, porque eles não entendem isso. Não sei o que aconteceu com o fã clube. Boa parte dessa galera, eles travam uma guerra. Existe um conflito entre os meus fãs e os dela. Eu fico triste. Não fizemos nada de errado um com o outro. Está tudo certo. A gente é amigo. Depois da casa, a gente se pegou. Mas ela seguiu a vida dela. Eu a minha. A gente tem nossas escolhas. Eu disse que sua família também foi atacada na internet. Ele disse que a família dele também foi atacada na internet. E ele ficou muito mal por isso. Agora, o PA disse que está focado nos trabalhos. E por isso, pense em se estabelecer até mesmo aqui em São Paulo. Que legal. Para ficar mais perto das oportunidades. Lindo. Venha para São Paulo. São Paulo vai te acolher. Sim. Cada comidinha aqui na minha terra. E vem aqui também no programa. Pode ir. Aqui no programa. Tem que acabar o contrato lá. Que cara legal. Eu gosto muito dele. Ele é muito bacana. Simpático. Lindo até no poder mais. E está modelando, né? Eu acho que ele não era modelo antes. Depois do BBB que ele começou a modelar também. Ele era só atleta. É. Mas é um desperdício. Pelo amor de Deus, que continue. Lindo e talentoso como modelo. Já percebi. Não é? Eu gostei demais. Olha, agora vamos falar de uma apresentadora muito querida do Brasil. Minha amiga querida, minha vizinha. Ela atualiza fãs sobre saúde do marido. Silvia Popovic voltou a atualizar os fãs e seguidores sobre o estado de seu marido. O Marcelo Bronstein, doutor Marcelo Bronstein, que luta contra a leucemia e que recebeu um transplante de medula da única filha do casal, a Ana, que já é uma história linda, né? Sim. A apresentadora explicou que eles chegaram ao décimo primeiro dia de transplante e que os leucócitos de Marcelo começaram a aumentar. Olha que maravilha. Ou seja, um sinal de que a medula do empresário começou a trabalhar. Hoje tivemos uma notícia feliz, uma contagem de 10 leucócitos, ela disse, no organismo do Marcelo. Ou seja, a medula dele começa a trabalhar, porque essa contagem estava zerada, ela falou. É como um teste de gravidez, sensação de alegria, euforia. Isso mostra que as células estão começando a se organizar para depois se reproduzirem. nossas orações e desejos aí, do pronto restabelecimento do querido Marcelo Bronstein. A Silvia é uma pessoa importantíssima na minha vida. Ela fazia o programa Canal Livre e que eu participava, pelo menos uma vez por semana. e foi lá que eu disse pela primeira vez e foi a primeira pessoa a assumir que era gay na televisão. É mesmo? Isso em 1974 e foi um furor na época. Imagino para a época. na minha vida e no programa e tudo mais. Então, eu devo muito a Silvia e a gente se acompanhou sempre, né? Então, um beijo querida e a torcida grande aí por você. Com certeza. É muito lindo, né? Como a gente vê. Acho que não tem prova de amor maior do que essa. Você doar um órgão seu, né? Eu lembro dessa menininha na barriga da Silvia, né? Olha isso. E agora vem essa menina, moça já, né? Que missão de vida, linda assim, né? Medula para o... Né? Deus abençoe aí que se recupere muito bem. Que coisa linda. E olha, o murista passa por cirurgia. Esse também, né? Acompanha a carreira há muitos anos, né? Fomos jurados na mesma bancada. Sérgio Malandra apareceu inchado e com curativos no rosto em suas redes sociais. E explicou que passou por um procedimento cirúrgico nos olhos. Para deixá-los mais abertos. Olha que interessante. Pois tinha pitose. Nunca tinha ouvido falar em pitose. É o termo médico dado ao caimento ou fechamento anormal da pálpebra superior. Olha só. Olha, o procedimento foi realizado para o Serginho não precisar usar tanto. Por isso que ele aparecia tanto de óculos escuros, né? Óbvio. São uma de suas marcas, inclusive, né? Registradas. É verdade. E para o seu novo filme que começa a ser rodado agora em agosto. Ele pode estar com o olho bem aberto e tal. Então, bacana. Sucesso aí para ele também, né? Que bom que deu tudo certo aí com ele. Ele não sabia dessa cirurgia, não. Então, um beijo para o Serginho. Um beijinho, Serginho Malandra. Ei, 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 ei. Como é? É. Como é que é? É. Ei, ei. Nossa, deu um glu-glu-glu-dadá. É isso aí, gente. Foi essa a tentativa de hoje. Sérgio Ronjakoff recebe visita de Rafael Ilha em clínica. Olha. Para mim, essa notícia tem dois significados. Primeiro, para o Rafael, porque eu lutei tanto para esse menino sair das drogas, o Rafael Ilha, né? E hoje ele está ajudando uma outra pessoa. Tem um significado muito importante. Para mim, pessoalmente, inclusive. Internado numa clínica de reabilitação há cerca de um mês, Serginho Ronjakoff, o Cabeção, recebeu uma visita especial na tarde de domingo. Rafael Ilha, que foi o responsável por indicar o local para o tratamento de dependência química dele, né? O terapeuta Sandro Barros, que foi terapeuta do Rafael, né? Compartilhou avanço no paciente e escreveu. Agora é acreditar e ter esperança na recuperação. Foi o terapeuta quem tornou a visita pública e atualizou o estado de saúde do Cabeção de Malhação. Fale assim, gostei de atender o Serginho e percebi um avanço no tratamento. Agora é acreditar e ter esperança na recuperação. Escreveu ele nas redes sociais, sendo repostado também pelo Rafael Ilha, né? Que boa notícia. Então, quer dizer que você participou, então, da recuperação do Rafael na época? Ah, eu tenho muito. Tinha uma hora que eu desisti do Rafael. Falei, o Rafael nunca mais. Entendeu? E aí, eu acho que hoje vê-lo recuperando um outro colega, né? É um prêmio duplo, né? Uma coisa bem bonita mesmo. Fico bem emocionada com isso. Eu também estou emocionada, né? Eu estou emocionada. Porque, nossa senhora, tantas vezes que eu tentei... A gente não sabe muito como, né? Fazer. Ele foi internado várias vezes, saía para jantar com ele, conversava com as namoradas, né? Fui muito amigo dele, da Cristiana Oliveira, desde aquela época eu sou amigo dele. Aliás, eu conheci o Rafael com 7 anos de idade. Pequenininho. Olha só. É uma coisa bacana. Não, com certeza. Muito bacana. E é legal você dar esse depoimento, inclusive, porque, assim, muitas famílias, muitas pessoas que têm um problema desse de drogas, enfim, né? De vício, em algum momento também pensam em desistir, né, Leão? Porque é realmente muito difícil. Então, o Rafael foi um exemplo incrível de que, vai lá, persista, que ele se deu bem, ele conseguiu, ele é um grande exemplo. Olha que demorou anos e anos, né? E mais um exemplo agora, eu já gostava do Rafael, agora gosto ainda mais dele, porque ele está ajudando o nosso eterno cabeção lá, e que deu tudo certo. Gente, vamos mandar muita energia positiva para ele, para dar tudo certo. Adorei a história, Leão. Essa aqui também, eu conheci com três aninhos, eu tenho uma paixão por ela. É especulada para apresentar programa em 2023. Estou falando da Maisinha, Maisa Silva, né? Ah, Maisa. É um dos nomes mais especulados aí, para o possível retorno do video show em 2023. A apresentadora e atriz, ela tem circulado aí pelos corredores da Globo, né, participado de programas da emissora, fez o Luciano Huck outro dia, tudo, né? E vem aguçando aí a curiosidade dos fãs, que torcem, né, para que ela ganhe mesmo o programa. Em conversa exclusiva com a coluna Splash, a Maisinha falou pela primeira vez sobre as especulações. Ela falou assim, ela fez a linha misteriosa, né? Ela falou assim, olha, eu não nego, mas também não confirmo que eu vou estar no video show e mostrou que está de olho na repercussão com o nome dela. Ela falou assim, acompanho esse pedido das pessoas pelo meu nome no video show e vejo que a repercussão está positiva. As pessoas querem me ver na TV e isso é sempre bom. Ela falou assim, eu saí da TV há pouco tempo e já querem me ver de novo. Melhor assim, né, ela falou. Com certeza, a gente quer muito ver a Maísa crescendo cada vez mais, porque ela é muito talentosa. E eu acho que eles usam isso como uma forma de medir também, né? Acho que lança uma notícia como essa e vê como o público reage. Todo mundo fala, não, a gente quer ver a Maísa na TV. Hoje eles estão muito ligados em redes sociais também. Ela tem milhões de seguidores, né? Para medir, né? E ela merece, maravilhosa. A Maísa contou também que nesse segundo semestre, ela vai se dedicar às gravações da segunda temporada de Volta aos 15, que é a série adolescente da Netflix, né? Mas destaca que voltar a apresentar um programa está nos planos, sim. Ela falou assim, eu tenho vontade de voltar a ser apresentadora, eu amo. E sempre darei espaço na minha vida para atuação e apresentação. A questão é apenas conciliar a agenda. Por muito tempo eu fiz tudo de uma vez só, né? De uma só vez. Agora eu estou priorizando o meu lazer, viajar, fazer outras coisas que eu gosto também. Então tá certo aí, sucesso para a nossa querida Maísinha, viu? Um beijo, Maísa. Isso aí. E cantora não esconde... Aqui, estava doido para chegar nessa. Cantora não esconde mais romance. Essa aqui eu conheci com 12 aninhos também. Já não está se esforçando mais para esconder o romance que vive novamente. Após 20 anos, né? Porque eles namoraram. Tem 20 anos isso? Eu lembro uma vez que eu estava no sofá da Hebe e aí ela falou, você tem saído muito com o dado do Alabella. Ela falou, ah não, ele é só meu amigo. Eu falei, ninguém pega inimigo. Aí a Hebe quase se jogou no chão, tanto que ria, né? E lembro disso que eu sou o senhor hoje. Errado, você não está, Léo. E aí, olha, tá aí. Aí namoraram, teve aquele sururu todo, separaram. É, foi bem polêmico, inclusive. Agora voltaram. Dizem... É, olha lá. Olha ele, vai. Olha as dois, gente. Gente, esse é o... Nossa! É, aí eram novinhos, né? Bebês. Era quando eles começaram. Tá. Olha o dado diferente. Tão bonitinho, né? Fofos. Fez tanta meleca esse menino também, né? Fez. Meu, ele fez tudo que podia e que não podia. Eu gosto dele, entendeu? Mas ele realmente afrontou muito. Mas não sei, eu acredito que ele está diferente agora. Deus queira. Deus queira. Eu não sei. Não sei se eu sou muito positiva, gente. Ele está com 42 anos. Ele fez 42 anos agora. 42 já? Aí ela estava na festa com eles, né? Ah, mas tem gente que não aprende nem com 40, nem com 50, Leandro. Ah, mas não é possível, né? Tem gente que não aprende, mas eu acho que ele aprendeu, sim. Olha, ele comemorou lá em Alto Paraíso, os 42 anos em Goiás, região da Chapada dos Veadeiros, né? Onde ele está morando agora. E lá posou ao lado da sua antiga nova namorada. Apesar de não terem postado fotos juntos em suas redes sociais, os amigos presentes na comemoração, compartilharam fotos ao lado da cantora e do ator. A volta de Dado e Vanessa aconteceu pouco tempo depois da cantora anunciar publicamente o fim do seu casamento com o empresário Marcos Boaz. É, após 17 anos juntos. Dizem que o motivo foi justamente essa relação dos dois que já estava começando, por isso que se separaram e tal, né? E agora meio que isso fica confirmado, né? Mas, enfim, que sejam felizes enquanto durar o amor. É aquele amor que fica, né? Que, aliás, dizem que quem passou por ali, diz que fica, viu? Com o Dado? É, com o Dado. É? É. Que o negócio é... É um amor que fica. É tipo bom? Muito bom? É, é. Será que você me entende? Acho que estou entendendo. Acho que estou entendendo. É. Então, tá bom. Então, acho que é isso. Até porque para ela voltar e ter toda essa reviravolta na vida dela. E eu acho que ela fez bem também. Assim, ah, sabe? Já assume mesmo, estamos juntos, começa a aparecer em público, porque senão vai ficar... Se eles tentarem esconder, é pior. É, pior, porque aí vira, né? Fica normal, acabou. Então, seja feliz, sabe? Se joga mesmo, já. Deixa de ser notícia, né? Isso. Quando fica muito mistério aí. Se bem que a gente gosta de esconder notícia. Mas, enfim, se joga lá no amor. Olha, ex de atriz, não se importa. Esse aqui também era bem reservadão, né? Ex de atriz, não se importa com a exposição e a atual namorada, rebate o comentário, viu? Xandinho Negrão. Você lembra na época do casamento com a Marina Rui Barbosa? Sim. A família era bem discreta, aquela coisa toda, né? E ele evitava aparecer nas redes sociais e priorizava a descrição no relacionamento. Parece que mudou de ideia, viu? Em seu novo relacionamento com a herdeira de uma família tradicionalíssima aqui de São Paulo e digital influencer, a Elisa Zarzur. Parece que ela é animada, essa menina, com quem ele também curte férias no verão europeu. Caís Valverde está lá com a Alan, lá, bonitão. Bissoli lá, né? Bissoli. O Bissoli, sabe o que eu lembrei hoje? O Bissoli também era o menino do BBB 22. É o mesmo? O roirinho médico, é? De olhinho verde. Aquele que fez. Ah, mas não é a mesma pessoa, é o mesmo sobrenome. Ah, tá, tá. É o mesmo sobrenome, por isso que a gente lembrava tanto também do sobrenome. Entendi, é verdade, porque o sobrenome é famoso, é conhecido. Nossa, falava todo dia nele, o Tadeu Schmidt falava dele todo dia. É verdade. Aliás, falando do Tadeu Schmidt, um beijo para o Oscar Schmidt, que ontem, tão querido, eu estava no elevador, ele veio dar uma entrevista aqui no Mulheres, aí quando ele me viu, ele correu, tadinho. Foi atrás de mim, não, não. Aí me entregou o livro dele. Que fofo. Eu achei tão bonitinho, já estava com dedicatória e tudo, ó. Ele é uma pessoa muito bacana. Por isso que é, né, campeão. Por isso que é quem é, né, é o Oscar. Aí aproveitei para dar os parabéns para o irmão dele, para o Tadeu também, que eu acho maravilhoso também como apresentador. Ele manda muito bem, né? Muito bem. Ele surpreende, eu acho que sempre ele surpreende. Eu acho. Muito bom. Xandinho Negrão, então, agora está aparecendo nas redes sociais. O que a família de Xandinho estava pensando com toda essa exposição foi o que toda imprensa quis saber. Aí Elisa rebateu dizendo que a família do namorado estava viajando com eles e que não via nenhum problema nos vídeos dela de dancinha lá do TikTok e tal e nas postagens. Com essa resposta, diversos fãs de Marina afirmaram em comentários, Marina Rui Barbosa, né, que era ex dele, afirmaram em comentários que o problema da família dele, então, era com a Marina e não com a exposição e segurança da família. Eita, será? Será? Porque a sogra parecia que gostava muito da Marina Rui Barbosa na época do casamento. Gente, sabe o que eu não sei mesmo? Eu não sei porque assim, eles sempre foram muito reservados. É, até estranho, né, eu tinha um estranhamento naquele casal, assim, porque eu acho que quando a gente está num relacionamento gostoso, é natural, a gente fala. Quer mostrar, né? É, a gente mostra, claro, você não precisa mostrar muito, se expor demais, mas assim, é natural você mostrar um pouquinho e ela era reservada, era fechada demais. Era uma coisa fechada demais. É, e aí você não conseguia entender muito bem, mas parece que agora ele está mais feliz. É, está mais soltinho, né? É, está mais soltinho. Porque quando teve aquele rolo todo lá, aquela novela horrorosa, ela com o menino lá, que era uma mentira e tal, a sogra ficou do lado dela. A novela da... como é? O Sétimo Guardião, né? A novela do... Está dando rolo até agora. Aliás, um dos alunos do Agnaldo Silva ganhou a causa, viu? Para todos eles, que eles são coautores da novela mesmo e está rolando, vai ter um negócio de grana, aí já já vai explodir de novo isso, viu? E, bom, cantora escolhida como apresentadora de Canal Pago. Como a Ivete foi para a Globo Aberta, né? Para fazer lá o Pipoca dela, né? Está todo mundo falando que é ruim, que é... Bom, eu digo o seguinte, o programa realmente é uma bobagem, porque é o programa do Celso Portioli sem ser ao vivo, porque o Portioli faz tudo ao vivo, então a graça da brincadeira é ao vivo. É ao vivo. Então, eu acho que o grande problema do programa é que é coisa da Globo. Chega na Globo e fica esquisito, porque fica tudo gravado, tudo programado, aí perde a graça. E é um programa para o Boninho também, né? Porque é mais um programa que não dá muito certo. É que a cabeça dele está em... Ontem não deu tempo de comentar, então eu estou falando hoje. Tá. Na verdade, o Boninho, a cabeça dele está em jogo agora. Pois é. Porque se não der certo esse programa, e está todo mundo dizendo que é muito ruim. Agora, ela é maravilhosa, ela segura no carisma. O que tem de melhor no Pipoca é a Ivete, porque ela segura, porque o programa, eu assisti também, eu achei que é mais do mesmo, só que é mais do mesmo não legal, entendeu? A primeira brincadeira ainda deu muito certo, porque era o Cadê Uchimito, que era maravilhoso e ela maravilhosa, então segurou bem. Agora, já quando foi com os atores ali, aquilo ficou esquisito no final. É, mas eu acho que teve um momento também que, por exemplo, ela é apresentadora, e aí ela estava jogando também, então tinha hora que eu não sabia se ela estava apresentando ou se ela estava jogando, e aí ficava meio confuso. E as famílias também, eles não conheciam as famílias, eu acho que poderia ter famílias conhecido, né, dos artistas. Aí é tudo muito, assim, fast food, né, aquela coisa muito rapidinha, assim, né? Não sei, não gostei. É, se fosse ao vivo, né? Eu acho que o bacana seria fazer ao vivo, como o Celso Portioli faz, leva a tortada ao vivo, vai lá lavar depois, volta. Tem razão, já ia ser muito mais legal. Porque não adianta. O SBT, isso o SBT sabe fazer de letra. Não tem jeito, viu? A Globo não dá certo fazer esse negócio. O auditório, é um programa de auditório ali, mas o auditório não apareceu. Não participa. Mostra a plateia, é uma coisa que fica meio no escuro a plateia, é uma coisa esquisitíssima. Eu acho tudo muito estranho, mas enfim. Emissora faz testes online. Olha que coisa moderna. O SBT está trabalhando na nova novela da dona Iris Abravanel, Romeu e Julieta, né? Ela está adaptando o Shakespeare, abusada, né, dona Iris? Então, ela faz de testes aí. Mas diferente dos últimos tempos, os testes estão sendo feitos online, através da plataforma Zoom, que ficou bem popular no auge da pandemia de Covid-19, né? Por enquanto, nem os protagonistas da trama foram escolhidos ainda, mas tudo online. Agora, na outra notícia, eu esqueci de falar. Falei que a Ivete foi para a Globo Aberta e aí quem vai apresentar o Música Boa, né, do Multishow, Glória Groove, maravilhosa. Que demais! Nossa, escolha maravilhosa. Bela escolha, né? Bela escolha, acertaram direitinho. Adoro. Maravilha. Bom, daqui a pouco eu vou contar. Emissora tenta explicar a história do Manuel Soares com a moça lá, que não está dando certo. Não está dando nada certo? Eita, que desastre. Então tá bom, daqui a pouquinho a gente vai saber disso, vai saber de muito mais. Agora eu volto aqui para o Leão. Leão, Leão, o que a gente tem agora, Leão? Temos para encerrar aqui, olha só. Dá tempo? Isabela Cunha e Luan se conheceram. Você acredita que foi o cabeleireiro dela, da Isabela Cunha, que postou uma foto dela? O Luan viu, se encantou, aí acabaram se conhecendo, né? Os dois estão juntos há mais de um ano e ontem parece que ficaram noivos. Essa semana ficaram noivos. Luan Santana e Isabela Cunha. Ele foi namorado daquela outra moça, da Jade Magalhães, né? Durante 10 anos chegou a ficar noivo e depois terminaram. E agora ele acaba de ficar noivo depois de um ano de relacionamento com essa moça bonita aí, a Isabela Cunha. Diz que está apaixonadíssima. Ai, que legal, a gente conheceu ele tão pequenininho, começou a cantar tão novinho, né? Tão jovenzinho, já vai casar, estamos ficando velhos. Eu vi uma entrevista dele ontem falando do noivado e falando que está apaixonadíssimo. Ai, que gostoso. Que é o amor da vida dele e tal. É engraçado, né? Porque às vezes a pessoa demora para encontrar, mas quando encontra, tem um ano, né? A outra ele namorou 10 anos, né? E nada aconteceu. Nada aconteceu. Mas não acontece muito isso, viu? Você namora um tempão, nada acontece. Aí você conhece outra pessoa, flui. Vai ser encantado. Tomara que sejam felizes, né? Muito felizes. Enquanto durar o amor, como eu digo sempre, né? Coisa boa. Bom, e a TV Globo continua tentando explicar a relação inexplicável lá do rapaz, né? O nome dele, o Manoel Soares, dentro daquele programa de manhã que não dá certo, né? É um programa que não dá, as pessoas rejeitam a apresentadora, a Patrícia Poeta, porque elas tinham uma imagem da Fátima Bernardes no programa, acham que ela tenta fazer a simpática, a natural, mas não é e tal. E o Manoel Soares, eles acham que ele tá sendo desprezado, que ele merecia um programa dele, então tá essa briga aí. A Globo tenta explicar, mas não consegue. É, pois é. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas, ó, adorei. O programa foi maravilhoso. Obrigada pela companhia. Minha dignidade, já. Obrigada, Leo. Eu vou lá me consultar sobre herança. É, né? Vamos lá. E comer o peixe, que tá uma delícia. Até amanhã. E comer o peixe, que tá uma delícia.